Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô no começo do vídeo pra avisar vocês. É a nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Pra quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai tá aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E manos, é uma promoção especial, igual teve mês passado da Cyricas, agora da Ateris, ela vale um pouco mais de R$15, tá ali R$16 até R$17, uma Ateris que você tá ali testada em campo, beleza? Então pra tá, só utilizar aqui o código amigo, você vai, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 pra cima, eu tenho um brinde especial aí de R$30 a R$50. E se depositar R$200, R$300, o brinde aumenta aí pra R$100, R$1000, vai chegar até R$300, beleza? E manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui, que tá aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas, eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord. Eu tava meio 8, eu tava de 20, né? Eu equipei Corona, mas já tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil. Clica pro direito, link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu tô explicando. Trade URL, inventário, propostas de trocas, quem pode me enviar propostas de trocas, trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch pra receber os coins. Data do depósito, super importante. Se alguém te indicou, você coloca. Ou se você me enviou pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial. Link do seu perfil do CSGONET aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tiroide como preencher, porque muita gente pede e não sabe como fazer isso. É isso, cara. Depositou aí. Você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A, cara, tá até com auxílio se você depositar aí. Com skin também, skin de DOS, skin de CS. Tem Bitcoin aqui, se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólares. Bitcoin, cartão de crédito. Cartão de crédito nacional pela G2A. Beleza? EcoPay. Ela tem vários tipos aqui, ó. Ethereum. Então você, o EbMoney, você escolhe o que você quer depositar, cara. Então é isso, guys. Bora lá. Bora lá. Aproveitar a promoção aí da Atheris, 200 primeiros. É isso. Bora lá, então. Que é a caixa da P250, velho. Pode falar. Você que deposita aí todo mês, todo dia, toda semana. Certeza que se você abriu essa caixa, foi uma ou duas vezes, porque você achou que ela é ruim. E, mano, tem que te falar uma coisa. Não, essa caixa é muito boa. Pelo menos antigamente ela era. Quando eu fiz o último... Antigamente a antiga série testando caixa aqui. O YouTube excluiu aí. Eu estou refazendo. Ela sempre dava profit. Hoje a gente vai refazer essa série aí. E vamos ver, cara, se ela continua sendo uma caixinha legal. Simplesmente começamos com 101. Vamos abrir aqui 100 caixas dela, praticamente. Um pouco mais. E vamos ter que ter mais do que 100 aí no final. Beleza? Mano, eu tenho certeza que essa caixa ou ela vai dar profit ou vai ficar pelo menos perto ali, velho. Ó, nossa. Está tudo ruim. Será que eu vou pagar minha boca aqui? Eu acho que não. Porque essa caixa aqui tem bastante 150 caras, velho. Essa que é a questão. Claro que a gente tem que dar a sorte de ganhar ela, né? É, por enquanto está dando ruim, hein, guys? Vamos ver. Bonnie Mask. Cara, será? Bonnie Mask. Não. Está vindo. É, está dando um preço bem ruim, cara. Não está vindo nenhuma das que eu estava esperando, que é da Hive para frente, hein? A Crizon é cara. Cara, essa Crizon aqui é vitória de guerra. É, testada pelo Capiruto, tá ligado? É, tudo bem ruim, hein, guys? Eita, mano. Será que eu sou a Zika? Porque eu falei que ia dar bom. Será que eu usei quei, mano? Será que eu usei quei? Não, usei quei nada não. Olha lá. É, psicologia reversa. Você vê uma morta de 2, 1, 5, profit. Só que a gente está no prejuízo aí de uns 20 dólares. Então, bora correr atrás e vir aí uma Vagrim, uma Undertower. Pesas vezes pode ser imóvel de 20 dólares. Uma Morta de 20 dólares, será? É, sim, vai. Profit. Bora correr atrás do prejuízo aí, que estava dando ruim. Umas Splash, umas Hive, Prism, Kimono. Super Nova Star Trek. Franklin é boa. Nossa, veio uma Franklin veterana de guerra, mano. Aí não, pô. Cartel é muito boa. Splash nem se fala. Uma das mais caras que existe. Star Trek Nova de Fábrica. Acho que é Star Trek. Ou é, se lembrar, agora eu não sei. 88, 9, beleza. 1,19. Shield Erruption é Profit. É bem antiga essa daqui, eu lembro, mano. Essa P250 aqui eu já tive ela, tipo, em 2000 bolinha, tá ligado? Bem no começo do CS. Não no começo, começo, mas quando ela dropou. P250 se move e veio 8, 9 dólar. Boa, Profit. Ó, pagou aí, ó. Pagou umas 13 caixa. Já deu uma recuperadinha legal. Se vir mais duas dessa, já começa a ficar interessante. Iron Clash não é barato, não é cara, quer dizer. Mano, Valencia e Star Trek. Modern Hunter. Ivy. Wint, Kimono. A Contamination é baratinha, é linda, velho. Ó, veio um Hang Shot de... 1,57. Beleza, por enquanto tá dando ruim. Face, Cleansing. Qualquer uma dessas daqui é God Nuclear. Nem se fala, né, mano. Já precisa ver uma Nuclear de 50 dólar aí. Beleza, 2,56. Veio melhor essa Franklin aí, mas não foi legal também. Não foi tão legal também. Mais uma Franklin. Vamos aparecer de novo. Essa Valencia pode vir em Star Trek, não. Em 60. Ih, guys. Ih, guys. Tô achando que a Zika bateu, hein, mano. Tô achando que eu Zikei quando eu falei que ia dar Profit, cara. No Kratos, mano. No Kratos. Esse cara aqui, esse nick aqui, me lembra o Felipe 1 da... Da... Não é o nome? Da Imperial. Mais 4. Velho, uma Splash. Uma See you later pra gente, cara. Eita, desculpa se vocês estão escutando a tia do cachorro aí. De manhã é foda. Ó, Franklin, beleza. Ó, essa deu bom. Não tem... Mano, o Boreal é uma das skins mais bonitas que tem no CSGO pra mim pra desculpa. E mais barata que existe, cara. Na moral mesmo, velho. Eu acho essa skin linda, velho. Deu ruim. Rápido. Ih. Tá. Mais uma rápida. Tá. Profit. Só que a gente... Mano, um Profit pra dois prejuízos a gente tá. Então não tá legal. Não tá nada legal. Não veio nenhuma pena de experimentar muito caro, além desse imóvel ali de 9 Doll. Eu tava esperando alguma coisa bem melhor, tipo uma dessa daqui, ó. E o cara tá abrindo a mesma caixa que eu e dropou. Ah, não. Ah, não. Na moral. Achando aqui o que eu tô azarado hoje, meu bengai. Acordei com o pé esquerdo. Acordei com três pés esquerdo. Vamos ver. Red Rock. É bonito esse pé de 50. Eu nunca tive ela. Vamos ver. 2,57. 2,57. Venom Blade. 2,15. Deu ruim, mano. Estamos chegando no final, guys. Começamos com 101 e eu tô achando que vai dar ruim, cara. Não acredito que vai dar ruim, cara. Eu dei tanta moral pra essa caixa e eu tô achando que eu ziquei, velho. Eu sou a zica, mano. Valencia, velho. Valencia, Steel. Mano, a gente deve ter umas 150 BNs. 50 unigantários na moral. Não veio uma Light Volt, né, cara? Não veio uma Light Volt. Não veio uma Nuclear. Não veio uma... Seulater. E tem gente ganhando ali em cima. Eu tô com azar mesmo, cara. Eu sou a zica, mano. O cara ganhou. Feizão. Será que vai ser na última, guys? Eu vi uma Seulater de 20 DOL. Uma Seulater de 20. Uma Endertal aí de 100. Capa. Eu tô com uma dúvida agora, guys. Qual será que é a P250 mais cara que existe no CSGO? Eu também não sei. Vamos descobrir junto? É... P250... Skins. A mais cara é uma Seulater. Nova de Fabric's Aircraft de 50. Ah, não. Peraí. Essa daqui. Não mostra por preço. É a CMOV mesmo. Não. Não é a CMOV não. É a Nuclear. Pô. CSGO Stash. Mostra por preço. Mostra por preço. Não é CSGO Stash. A gente tá trolando, porra. White Oat é car... Não. O quê? Guys, a pessoa me pergunta mais. A cara que existe no CSGO é uma Modern Hunter. Nova de Fabric's Aircraft de 284 dólares. Que... Não. O quê? Como assim, brother? Militia Collection. O que pode vir na Militia Collection? Ah, eu vi essa Scar mais cara. É, velho. É. Essa coleção aqui, ela é desumana, velho. Essa coleção é desumana de cara, velho. E não é nada bonito. Sem brincadeira mesmo. Essa daqui também da Shop Shop é boa pra caramba. 82 dólares. É linda. Coleção da Hot Pod. Tem a Vino Primo, que eu não sei. É nova essa coleção pra mim. 142 dólares. Acho bonita, mas... É da Inferno, ó. Não acho que vale tanto. É mais pela Intergrali. Tem bastante skins nada a ver. Essa skin pra mim é linda, cara. Essas duas skins são meio diferentes e lindas. E a Nuclear, que é a Nuclear, né? Que é uma das mais antigas que tem. Nem tem preço, o Souvenir Factory New. É... Do 800 reais aí. E... Basicamente isso, guys. Vamos ver aqui quantos que deu agora. 3... E as duas últimas... 3 últimas vai dar Profit. Eita. Não. Guys, fizemos 101 dólares. Fizemos 79, 80. Perdemos. Deu ruim. Eu ziquei. Não deu tão ruim quanto eu pensava que ia dar, mas... Deu tão bom igual eu pensava que ia dar. Mas deu ruim, né? Fazer o quê? Então é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva. Vamos finalizar aqui abrindo... 3 Lula. Rápido. É. Deu ruim. Fazer o quê, né, manos? É isso. Quem gostou, deixa aquele like. Se inscreva. Utiliza o código amigo aí. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Um abraço a todos. Tamo junto. Tchau.